Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje com muita alegria, celebramos a memória de Santa Clara. Santa Clara Virgem, religiosa, fundadora, então, junto com São Francisco de Assis, da Ordem das Clarissas, né? Ordem Franciscana das Clarissas. Vamos, então, ler o Evangelho do dia de hoje, que está em São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, versículo também 10 e versículo de 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade, vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, Não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Muito bem, aqui nesse evangelho nós vemos Jesus que trata sobre a infância espiritual, aquele que se coloca pequeno diante de Jesus. Os discípulos perguntam a Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chama uma criança, coloca no meio deles e mostra, revela para eles quem é o maior. Diz Jesus, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno, quem se faz pequeno, ou seja, quem se faz totalmente dependente de Deus, quem se faz obediente, quem se faz pobre diante de Deus, puro gasto. Assim foi a vida de Santa Clara, meus irmãos. Assim foi a vida dessa jovem que se decidiu aos 18 anos de idade deixar a sua casa e ir até a igreja de Porciúncula para entregar totalmente a sua vida a Jesus. Uma vida de entrega, entregando-se totalmente, ou seja, a sua inteligência, que é a sua própria vontade, entregando todos os bens que poderia ter, vivendo a pobreza e entregando também o seu corpo, porque ela quer viver, então, para sempre, a pureza, a castidade. Pois então, meus irmãos, vemos a figura dessa mulher que se decidiu viver como criança. Ou seja, e de fato foi ela também grande no reino dos céus. Ela que se juntou a São Francisco de Assis, o poverelo de Assis, o pobrezinho de Assis. Veja, meus irmãos, que de fato a vida religiosa nada mais é do que uma resposta de amor ao amor de Deus por nós. E Santa Clara compreendeu isso muito bem. Ou seja, teve uma experiência profunda com o amor de Jesus e queria, então, manifestar esse amor, se dando, ou seja, se entregando à vontade de Deus e, sobretudo, servindo aos mais necessitados, servindo aos pobres. Assim, o carisma franciscano, o carisma do desapego, o carisma de querer viver, de fato, a santa pobreza que viveu Jesus. E, naquele tempo, onde surgira, então, a burguesia, ou seja, também já estava presente essa ganância, ou seja, a avareza, o apego às coisas materiais. E São Francisco e Santa Clara estão, de modo contrário, querendo viver da providência de Deus, desapegados de qualquer bem. E, hoje, devemos trazer para nós a realidade, também, do ensinamento do carisma franciscano de Clara de Assis. Porque, meus irmãos, hoje, também, vemos, infelizmente, muitos, muitos, até mesmo católicos, se deixam se apegar pelos bens materiais. Colocando, muitas vezes, os bens materiais, na frente, até mesmo, das relações mais estreitas. Das relações de família. Colocando, também, na frente de Deus. Como, às vezes, vemos, também, nas famílias. Jovens, jovens, casados, que não querem ter filhos, porque os filhos geram gastos. E, depois, filhos que não querem cuidar dos seus pais idosos, porque gera gastos, porque tomam o seu tempo. E, vemos, também, familiares que brigam na justiça, que deixam de se falar, que, muitas vezes, se deixam levar pelo ódio, para, então, diante de um tribunal, brigar para saber quem ficará com os bens, quem ficará com os bens da família. Veja, meus irmãos, aonde estamos chegando. Colocando, muitas vezes, os bens materiais, na frente, de valores, muito, infinitamente, maiores. Colocando, na frente de Deus. Colocando, na frente, dos nossos familiares, daqueles que deveriam, deveríamos amar. E, devemos olhar para esses santos, Clara, Francisco, e pedimos a graça de nos desapegarmos. Porque o apego ao dinheiro, às coisas, não nos levará a nada. Não nos levará a amar verdadeiramente, mas estaremos apegados a nós, ao nosso egoísmo, aquilo que temos. Mas sabemos que nada disso levaremos. Nada. Absolutamente nada. O que nós levaremos, depois dessa vida, é, sim, o quanto nós amamos a Deus, e o quanto nós amamos os nossos irmãos. Que Santa Clara, São Francisco de Assis, possa, então, nos ajudar, a desapegarmos, e, que nós, não sirvamos, ao dinheiro, mas, que possamos servir, a Deus. A Deus, nosso Senhor, dos nossos irmãos, sobretudo, naqueles que mais necessitam. Nós, vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de meditação e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua presença, por estar conosco. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.